A sexta edição dos Jogos Militares Mundiais começa oficialmente na sexta-feira, dia 2, na Coreia. Mas hoje já teve início a disputa do futebol. O time brasileiro venceu o Canadá por 3 a 0 em partida realizada no Andong Public Stadium. O próximo jogo da seleção verde-amarela é contra o time de Oman. E a competição militar também é um preparativo para os Jogos Olímpicos Rio 2016. O programa Atletas de Alto Rendimento dos Ministérios da Defesa e do Esporte incentiva o ingresso de esportistas nas Forças Armadas. O programa atende 23 modalidades olímpicas e faz parte de um esforço do governo federal para que os brasileiros tenham boa colocação nas competições. O Brasil já está vivendo esse espírito de Jogos Olímpicos 2016. Já estava buscando desenvolver políticas públicas de apoio ao desporto para que a gente seja o top 10 no ano que vem nos Jogos Olímpicos.